O peixe não é pecado, pecado é de não dar O peixe não é pecado, pecado é de não dar Viva o malhão do amor, saia bola, balalhão Vamos todos dar beijinhos, vamos direto ao coração Viva o malhão do amor, saia bola, balalhão Vamos todos dar beijinhos, vamos direto ao coração A vida é mesmo assim, sem amor, não há carinho Cantando o malhão do amor, nunca ficamos sozinhos A vida é mesmo assim, sem amor, não há carinho Cantando o malhão do amor, nunca ficamos sozinhos Viva o malhão do amor, saia bola, balalhão Vamos todos dar beijinhos, vamos direto ao coração Viva o malhão do amor, saia bola, balalhão Vamos todos dar beijinhos, vamos direto ao coração Vamos todos dar beijinhos, vamos direto ao coração Viva o malhão do amor, saia bola, balalhão Vamos direto ao coração As mulheres gostam de dar, nós gostamos de receber Dar amor um ao outro, tudo pode acontecer As meninas das causas dá, nós estamos a receber Dar amor um ao outro, tudo pode acontecer Viva o malhão do amor, sem amor ao mal-malhão Vamos todos dar beijos ao direitos ao coração Viva o malhão do amor, sem amor ao mal-malhão Vamos todos dar beijos ao direitos ao coração Viva o malhão do amor, sem amor ao mal-malhão Vamos todos dar beijos ao direitos ao direitos ao coração Viva o malhão do amor, sem amor ao mal-malhão Vamos todos os arranjinhos Vão me rezar o coração